O Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica recomendando a segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19 para a população com 80 anos ou mais, ou seja, uma quarta dose do imunizante. Ainda de acordo com a nota técnica, estados e municípios já estão autorizados a realizarem a nova rodada de imunização. A estimativa é que aproximadamente 5 milhões de brasileiros sejam vacinados. De acordo com o Ministério, a quarta dose deverá ser aplicada preferencialmente com a vacina da Pfizer e de maneira alternada com as vacinas da Janssen e AstraZeneca, independentemente da dose utilizada anteriormente. O intervalo deve ser de quatro meses após a primeira dose de reforço. A recomendação da segunda dose de reforço é baseada em estudos que apontam a diminuição da efetividade das vacinas em idosos a partir de três a quatro meses depois da aplicação, devido ao envelhecimento natural do sistema imunológico. Por isso, para evitar as complicações pela covid-19, a pasta orienta para que idosos acima de 80 anos que tomaram o primeiro reforço há mais de quatro meses procurem os postos de vacinação.